Estamos de volta com o debate e agora quem vai para o centro para ser sabatinado é o candidato Berg da UGT, o candidato do PSOL. Peço que o senhor ocupe o púlpito central aqui, candidato. E a gente já começa com uma pergunta sobre educação. Quem faz a pergunta é a candidata do PCdoB, Lúcia Antônia. Candidato Berg, nós entendemos que a educação precisa formar os nossos jovens para o futuro. Portanto, nós precisamos, já no ensino médio, colocar os cursos profissionalizantes. Como é que o senhor vê essa questão da profissionalização dos nossos jovens a partir da escola formal? Dois minutos para a sua resposta, candidato. Nós temos colocado que com a reforma do ensino, nós temos que aproveitar as duas matérias, português e matemática, mas nós temos que botar realmente sim os cursos profissionalizantes. Para que aquele aluno, ao terminar o curso, ele possa de repente ter o seu primeiro emprego. Que ele possa buscar uma renda, que ele possa ter dignidade. Mas baseado a tudo isso no nosso programa, com relação à educação, nós temos colocado que nós temos que começar também na base. Nós não podemos chegar só lá em cima se nós não aproveitarmos a base. O que está acontecendo hoje com a evasão escolar, por falta de algum estímulo, nós estamos verificando, conversando com as pessoas, com professores, que isso se dá, inclusive, com a ausência daquilo que foi colocado há um tempo atrás, que funcionou e depois acabou, que são as APM6, as Associações de Paz e Mestre, junto com a comunidade. Hoje ela não está funcionando como deveria. A comunidade tem que estar interligada o tempo todo, para que ele possa ter o feedback do seu filho, como é que ele está estudando, como é que o aluno está sendo aproveitado, como é que a professora está lecionando. Fazendo tudo isso aí, nós começamos a ter uma qualidade do ensino, desde o ensino fundamental, que vai chegar no médio a algumas pessoas mais qualificadas. Nós temos que valorizar os professores. Os gestores no nosso projeto, eles vão ser escolhidos pelos seus pares. Os professores é que vão escolher quem é o gestor daquela escola, que aí sim ele conhece a realidade, ele vai poder debater e vai poder fazer os caminhos para que os alunos possam estar dentro de sala de aula, mas sabendo que tem alguém comprometido. E a gestão nossa, ela vai estar em cima o tempo todo. O que está faltando hoje é gestão, não está faltando recurso, está faltando gestão para que a gente possa ter educação com qualidade. E nós não podemos perder esse foco. Nós sabemos que, com um aluno na escola, nós vamos acabar também com a violência, porque com a educação a gente combate essa violência que nós estamos aí. Essa falta de segurança, ela é reflexo também de uma má educação que está sendo colocada nas escolas públicas. Eu sempre estudei em escola pública, e quero que você estude em escola pública com qualidade. Um minuto para a réplica. Olha, nós, é costume dizer, algumas empresas dizem que ficam vagas ociosas para deficientes, por exemplo, no distrito industrial, porque não tem pessoas preparadas para isso. Ora, nós precisamos preparar os nossos jovens, todos eles, quer ele seja, tenha algum tipo de deficiência ou seja uma pessoa normal. E a nossa escola precisa preparar esses jovens para o futuro. Se a indústria agora requer uma formação para a atividade de tecnologia da indústria 4.0, nós temos que preparar esse jovem para isso. Se vamos desenvolver o turismo, é preciso preparar o nosso jovem também para atuar no turismo. Se vamos desenvolver água em indústria, é preciso garantir escola técnica em todos os municípios. Portanto, eu penso que é preciso fazer um esforço grande, somar Estado, município e União, para que a gente possa formar essa nova escola, uma escola que integre o jovem à comunidade, mas, acima de tudo, que o prepare para uma... Obrigado, candidato Davi Almeida. O seu tema é emprego e renda. Nós vivemos um momento muito difícil, com muitas famílias desempregadas, e você que é um sindicalista, Berg, você pode apresentar, nesse momento, as suas propostas para a geração de emprego e renda, tanto na capital quanto no interior? Dois minutos para a sua resposta, candidato. Nós temos colocado e estamos enfatizando sempre isso. A questão da capital, independente do distrito industrial, nós temos que ter as outras vocações. E uma das vocações que nós temos batido sempre é justamente a questão do turismo. Com a questão do turismo, nós podemos, abrindo a BR-319, com certeza fazer com que as pessoas cheguem para ver o nosso turismo ecológico, que pode ir lá em São Gabriel da Cachoeira, pode ir em Presidente Figueiredo, pode ir para Parintins, para o Boi, pode ir para Manacapuru, para a nossa Ciranda, porque o acesso vai ser facilitado. E a geração de emprego e renda, até para o próprio distrito industrial, com relação à abertura da 319, o escoamento da produção, ela vai fazer com que a gente tenha um preço mais competitivo. Hoje, tudo que sai daqui vai por via aérea, então encarece muito. E isso faz com que os empregos daqui, os investimentos, não sejam retornados. Nós temos colocado que o distrito industrial, ele tem que ter também uma parcela com relação aos impostos, com as isenções que eles têm. Como que a gente pode fazer isso? Como nós somos sindicalistas e sempre defendemos o emprego, as empresas têm que ter como contrapartida que não podem demitir, não podem reduzir o número de trabalhador. Isso é a contrapartida dos impostos que nós estamos fazendo as isenções do IPI, do IE. Tudo isso que vem de isenção para eles, eles têm que retornar a garantia da empregabilidade. Nós não podemos deixar também o pessoal do interior sem que possa fazer o escoamento da sua produção. Porque se nós botarmos as vicinais, botarmos a pavimentação, para que ele possa fazer o escoamento da produção, ele não vai precisar vir para Manaus para procurar emprego e renda que ele vai gerar lá mesmo. E para isso acontecer, nós temos que facilitar o crédito para o produtor rural. Nós temos o Banco da Amazônia que faz essa situação de fomento regional e nós temos também a própria FEAM, que pode gerar o crédito para que ele possa gerar emprego e renda na sua comunidade. E não tem que vir aqui para a capital Manaus, buscar fazendo o êxito e procurando emprego onde já temos uma certa dificuldade. Nós temos que fazer, Davi, com que o trabalhador rural tenha acesso ao crédito e lá mesmo ele fique na sua cidade, fazendo com que a geração de emprego, que ele possa esforçar. Obrigado. Um minuto agora para a réplica. O jovem que se forma hoje nas faculdades, nas universidades, tem a dificuldade de gerar, de conseguir o primeiro emprego. O Estado tem aproximadamente 5.500, 6.000 cargos comissionados. Nós vamos separar ao menos mil cargos para que nós possamos aproveitar esses nossos jovens que estão se formando nas faculdades para que possam atuar nas secretarias do governo, nas atividades relacionadas à sua formação. Nós temos também o alistamento civil, que é um projeto exitoso que foi feito em São Paulo pelo governador Márcio França, que nós queremos também dar uma oportunidade para esse jovem que passou do tempo do alistamento militar e que nós possamos colocar e inseri-lo no mercado de trabalho como uma bolsa de estudo. Nós temos também o fortalecimento da Zona Franca de Manaus com as garantias constitucionais. Assim, vamos poder ofertar e ampliar a oferta de emprego para as populações e para a juventude. Candidato Wilson Lima, seu tema agora deve ser a segurança pública. Candidato, à medida em que a tecnologia vai se desenvolvendo, mais softwares e dispositivos são colocados à disposição no mercado, algumas práticas têm dado muito certo em alguns estados, em alguns países. E eu quero saber de que forma é que o senhor vai usar a tecnologia para ajudar a combater a violência no Amazonas? Dois minutos para a resposta. Candidato Wilson, a implementação da tecnologia não vai ficar de fora do nosso projeto jamais, só que ele vai chegar logo depois. De imediato, nós temos que aproveitar o que nós temos para que a violência fique ou ela acaba ou iniba pelo menos o nosso Estado. Todos vocês estão sabendo que as câmeras que estão funcionando, aliás, que estão instaladas hoje, não estão funcionando. Se nós colocarmos ela para funcionar, a gente já começa a inibir um pouquinho. Mas o que eu tenho dito é que, para a questão da segurança, nós temos que fazer unidade de policiamento preventivo. Nós temos que trabalhar com a prevenção. Eu não quero saber quem foi assaltado, eu não quero saber quem foi assassinado. Eu não quero saber quem assaltou ou quem foi assaltado. Nós temos que prevenir essa situação. Nós temos colocado que o batalhão de policiamento de transporte coletivo, ele faz com que ele proteja aquele cidadão que hoje, conforme dados estatísticos, mais de 3 mil celulares foram subtraídos da mão daqueles que estão dentro dos ônibus, dentro dos coletivos. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter a garantia de ir e vir. O cidadão está reclamando que nós estamos sem gestão na segurança pública e é verdade. Nós não precisamos estar investindo 5 milhões de dólares para trazer alguém para cá, para ensinar. E na hora que nós vimos que ele veio para ensinar, ele está usando a nossa inteligência. Inteligência e a polícia militar daqui do estado do Amazonas e a polícia civil do estado do Amazonas, com algum apoio da Polícia Federal, que está fazendo a nossa segurança. Não precisaria ter investido esses 5 milhões, daria para ter aparelhado melhor a nossa polícia, daria para ter aparelhado melhor as nossas fronteiras, que aí sim nós estaríamos combatendo essa violência que nós estamos vendo aí. Então a questão da tecnologia, ela não pode ficar de fora, porque conforme ela vai avançando, a gente vai podendo fazer as prevenções. Mas de imediato, nós temos que botar esses batalhões preventivos para que você possa ter o direito de ir e vir, garantido. Você não pode mais ser assaltado na porta de casa. Você tem que voltar, assim como era antigamente, parar para conversar, ter os amigos na família, ter os amigos do seu lado, da sua casa, que hoje não se tem mais. Um minuto para a réplica. Nós vamos implantar o sistema de monitoramento inteligente para a leitura de placas de veículos. Esse é um programa que já funciona na cidade de Vitória. E depois que esse programa lá foi instalado, a quantidade de roubos e furtos caiu pela metade. Lá o custo anual desse projeto é de um milhão e meio de reais. Outros estados estão cotando os valores para que também possam implantar. Você cerca a cidade toda com as câmeras de vigilância e nós vamos fazer isso. Todas as vezes que um carro passa em algum ponto da cidade, a câmera faz a leitura e armazena num banco de dados. Quando um carro é roubado, você informa para o sistema e em algum ponto esse veículo passa, o sistema emite um alerta. Ele também estabelece padrões. Se aconteceram três roubos em dias diferentes, em situações diferentes, mas estava um carro próximo, o sistema forma um padrão, avisa a polícia e aí fica mais fácil para fechar o cerco e encontrar os suspeitos. Se o candidato Amazonino Mendes estivesse aqui, ele faria agora uma pergunta com o tema interior do Estado. Como ele não está, o senhor pode falar durante dois minutos sobre esse tema. A questão dos municípios, nós temos colocado no interior, de modo geral, toda a deficiência que eles estão tendo. Eu, há muito tempo, já morei em Irunepé, já morei em Benjamin Constant, já morei em Itacoatiara, já morei em Parintins, e eu vi que as deficiências são as mesmas. Os nossos interiores estão abandonados. Eles estão sem segurança, estão sem saúde. A educação está precária também. As nossas escolas estão desaparelhadas. O que nós temos que colocar para os municípios todos é que o nosso governo não vai ficar assim, abandonado. Que nós vamos dar assistência, sim, porque nós conhecemos a realidade. O nosso programa de governo, para que você fique atento, quem está nos assistindo agora, eu tenho 13 minutos para falar. E vou aproveitar agora para dizer para os senhores, eu acho que é meio desleal num processo desse que deveria ser igualitário. Porque eu tenho as nossas propostas e eu tenho que dizer para os senhores, nós temos propostas que são propostas que estão colocadas para serem aprovadas, para serem implementadas. Tem gente que está aí no poder há muitos anos, há mais de 30 anos, que promete, promete e não cumpre. E nós estamos aqui com a proposta do novo. Nós temos que botar aqui pessoas que vêm com vontade de fazer a coisa diferente. Trabalhador vota em trabalhador. Político de carteirinha, político de profissão, vem e promete e não está cumprindo. Então nós estamos hoje participando dos debates para colocar para os senhores as nossas propostas. Então eu aproveito esse espaço que está me sendo ofertado, por Deus primeiramente, para que a gente possa dizer para os senhores que estão nos assistindo, nós vamos mudar a história do Estado do Amazonas. Nós vamos trabalhar, nós vamos administrar, trazendo as políticas públicas. Tudo aquilo que nós aprendemos no banco de faculdade, da qual a minha formação acadêmica, sou bacharel em administração de cidades, que nós possamos ter realmente as políticas públicas acontecendo. Recurso tem, orçamento tem, o que está faltando é gestão. E na nossa gestão nós vamos colocar para que a coisa funcione, para que você possa realmente ter uma saúde digna, segurança, educação, emprego e renda. Porque esse é o meu dia a dia. Candidato Omar Aziz, o tema da sua pergunta agora deve ser saúde. Candidato Berg, o Distrito Industrial está contratando, na sua maioria, mais de 90%, pessoas de 18 a 33 anos. Primeira razão, de preferência que não tenha filhos. Segundo, para ter um plano de saúde barato. Essa política adotada pelo Distrito Industrial hoje, nesse momento, em que todos precisam de emprego, o que o senhor fará como governador? Dois minutos para a resposta. Eu tenho colocado que a nossa saúde é primordial e é um dos nossos projetos que eu conheço de carteirinha. Eu já estive no município, que eu citei para os senhores, num dele eu me acidentei e passei 48 horas para ser removido. Não morri porque Deus me abençoou. Minha mãe passou cinco dias, aliás, 58 dias no João Lúcio, porque pegou um AVC hemorrágico. E pela graça de Deus e pela amizade que nós tivemos, nós tivemos que buscar remédio, equipamentos, fazer algumas raio-x, ressonância, tomografias, em outros lugares fora do João Lúcio, porque lá não funcionava. E isso, para mim, me deixou muito constrangido, porque eu sempre laborei, em todos os programas que nós fizemos, pela central sindical da qual eu levo hoje a UGT, em todas as campanhas de políticas públicas, inclusive na saúde. Todas as campanhas nós fizemos. A campanha do Tubo Rosa, Novembro Azul, Abril Verde, as campanhas que eram para o governo estar fazendo, e nós fizemos na ausência dele. Porque também nós entendemos que, para a mulher, o câncer de mama, colo do útero, todas as situações, elas têm que ser ofertadas pelo Estado. Como eu disse para vocês, nós temos dinheiro, nós temos condições, nós temos recursos, nós temos que estar faltando só infraestrutura e gestão, entendeu, para ser implementada com esse recurso que nós temos. Então, Omar, o que nós estamos colocando, o que está faltando, é gestão para que a nossa saúde pública possa estar funcionando. E isso nós estamos colocando que vai ser uma das prioridades. Com a construção dos hospitais, os maus caminhos desviaram 100 milhões, como todo mundo viu, e está publicado aí. Em um hospital, ele custa, em média, 100 milhões. Se no exercício, em um ano, eles tiraram 100 milhões, em quatro anos do meu mandato, eu faço os quatro hospitais, e nós vamos acabar com as filas. Você vai ter atendimento de saúde com qualidade. Nós vamos contratar, nós vamos fazer concurso, para que os médicos sejam realmente contratados. Tem um projeto chamado Carreira Médica de Estado, que está circulando aí com os nossos colegas do Sindicato dos Médicos, e nós vamos implementar, que vai chegar até os municípios. Você não vai precisar vir para Manaus para ser atendido, porque a saúde pública vai chegar até você. Um minuto para a réplica. Eu concordo com você, Berg. Eu acho que a administração transparente é a coisa melhor para você dar transparência a toda a administração. Você cortar a atividade de meio para jogar na atividade de ti, dando resolutividade ao paciente, é o que é importante. Não dá é para você ter um hospital construído por mim, da Zona Norte, com os leitos fechados. Não dá. Não dá para você dizer que estão levando a sério a saúde hoje, dessa forma. Eu fui governador, e quem se lembra sabe que a saúde funcionava nos meus quatro anos. funcionou bem. Coloquei mamófilos em todos os municípios do Nereu. A telemedicina funcionava. Criei programas importantes, vacina do HPV, criei o programa para dependentes químicos, o Viver Melhor. Nós fizemos muito em pouco tempo. Dá para fazer mais ainda. É só acreditar e votar no 55, no dia 7 de outubro. Agradeço ao candidato Berg, que foi sabatinado neste bloco. Peço que o senhor volte para o seu púlpito aqui. e a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. TV em Tempo, eleições 2018.